Grande parte do país, inclusive todo o estado de São Paulo, está sob o domínio de uma forte massa de ar seco, que deixa o tempo ensolarado e afasta as condições de chuva. E de acordo com os meteorologistas, não há nenhuma gota de chuva prevista para os próximos dias. Só deve haver alguma mudança no tempo a partir do meio da semana que vem, com a chegada de uma frente fria. Mariana Armentano traz em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo. Praticamente todo o Brasil terá uma quinta-feira quente, ensolarada e sem chuvas. E continua mantido o estado de atenção para a baixa umidade do ar na região central do país. Em Rondônia, por exemplo, os índices estão em 16%, bem abaixo do aceitável pela OMS. Amanhã só há possibilidade de chuva nessas áreas em azul do mapa. Na costa leste nordestina, chove de forma passageira, o que até alivia o calor. Já do Ceará ao norte do Amazonas, o tempo fica bastante abafado, por isso pode chover forte. O dia começa frio e com neva no sul e no leste do sudeste. Mínima de 7 em Curitiba e de 14 em Belo Horizonte. Pode até gear na Serra da Mantiqueira de manhãzinha. Mas o sol ajuda a esquentar já no final da manhã e a máxima alcança os 25 graus em Porto Alegre, os 27 na capital mineira e também no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, a quinta-feira promete ser ensolarada em todas as regiões. E as temperaturas disparam. A máxima até ultrapassa a marca dos 30 graus em quase todo o oeste do estado, chegando aos 33 lá no norte, na região de Votuporanga. E apesar do dia ainda começar frio e com nevo aqui na faixa leste, podendo até gear ali na região de Campos do Jordão, o sol aparece ainda pela manhã e as temperaturas sobem rapidamente. No litoral, a máxima bate na casa dos 29 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Na Grande São Paulo, os próximos dias serão também bastante quentes. Aqui na capital, mínima de 12 nessa madrugada. Mas amanhã à tarde, a máxima chega aos 27 graus. Na sexta-feira, esquenta mais, máxima de 29. E o fim de semana será de muito sol e calorão. Os termômetros batem na casa dos 30 graus no sábado. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá!